Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para o nosso primeiro vídeo de 2020. Como foi o ano novo de vocês? Tranquilidade, de boas, espero que sim. Bem, hoje nós iremos aqui fazer um vídeo, já que estamos em viradas de décadas. Então, selecionei aqui os jogos que mais marcaram, só que negativamente, a nossa querida década. Então vamos falar das tranqueiras que nós jogamos ou presenciamos durante a nossa década e que marcaram, só que não de uma forma feliz e agradável. Deixe aí nos comentários os jogos aí também da década que eu não mencionei nesse vídeo, que você achou uma merda. Antes de começar o vídeo, então, não se esquece, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, o sorteio acabou, mas podem ter mais aí futuramente, ou que eu jogue lá no Stories algumas kits de jogos. Então, me sigam lá se vocês ainda não seguem por lá e vambora falar aqui das desgraceiras da nossa querida década. Esse jogo é um daqueles que transcende as décadas, sério. Esse jogo, ele simplesmente passou por três décadas, velho, é bizarro. Ele foi anunciado em 97, ele foi pausado, fez desenvolvimento, teve problemas, faz, sai, não sai. Cara, só foi isso aí em 2011, que é o Duke Nukem Forever, mano. É um jogo aí de três décadas. Pois é, ele passou por três décadas. Que, ó, que sufoco pra lançar um joguinho, né? E, digo aqui, antes nem tivesse lançado, porque Duke Nukem Forever é muito ruimzinho. Ele foi muito inspirado pelos fãs de Duke Nukem, é um jogo que fez muito sucesso na sua época, principalmente pelo Duke Nukem 3D, mano. Naquela época que shooters estavam bem altas, realmente. E, né, naquela de, é, vamos melhorando o jogo, né? Vamos adicionando mais elementos aqui, melhorando, vai ser um jogo revolucionário. Ficou nessa, que demorou tanto a sair, que quando saiu, simplesmente todas as ideias que vinham pro Duke Nukem já eram defasadas. Já não batiam mais com a época de lançamento desse jogo, que foi em 2011. O jogo, quando ele saiu, ele já era bem datado. O humor já não era muito legal pra época. Poucos ali gostaram, os controles eram bem deploráveis, a história fraca, tudo era muito fraco aqui nesse jogo. Nada salvava, principalmente o tiroteio, que era muito genérico, muito travadão, com vários problemas ali. De problemas técnicos mesmo no jogo, uma das coisas que muita gente odiou é que tinha loads gigantérrimos nesse jogo. Cara, Duke Nukem não era nada que era do passado. Muitos aí, né, comparavam ele com o Duke Nukem 3D, jogo de anos atrás, né, de noventa e pouco. E, cara, o Duke Nukem 3D ainda ganhava o Duke Nukem Forever na jogabilidade. Então foi um jogo que ficou muito atrás ali do seu tempo e demorou muito pra sair, mano. E quando saiu, já tudo que tava ali das ideias simplesmente já não funcionavam tão bem, né, pra época era algo datado. Os tempos mudam, os jogos evoluem muito rápido, né, então o jogo ficou aí bem medíocre, bem falho e marcou o coraçãozinho das fãs que esperavam bom do Duke Nukem, que era uma franquia aí de peso, mano. Tristeza pro nosso querido. Resident Evil Operation Recon City. A Capcom agora tá dando um ótimo cuidado com o Resident Evil, mas nem sempre foi assim. E o Operation Recon City saiu com a ideia de ser um jogo competitivo de Resident Evil, apelar também ali pra nostalgia dos fãs, colocando principalmente cenários que relembravam outros jogos da franquia. Mas tudo foi pra algo abaixo, foi um jogo muito mal feito, né, feito ali pra tentar pegar um pouco realmente da grama dos fãs. Tanto que ele flopou total, foi um jogo que ninguém gostou. O jogo tinha inteligência artificial ruim, era desbalanceado, tinha outros sérios problemas que simplesmente fez o jogo morrer. Ninguém jogou mais o Operation Recon City, hoje você não consegue encontrar ninguém pra jogar. E acabou que o jogo ficou aí no limbo, né. Ele é pior que o Resident Evil 6, muito pior. E pra mim, o pior Resident Evil já criado. E com certeza merece estar aqui, porque é uma franquia tão grande que foi arruinado em um joguinho medíocre. Ô desgraça. Ride to Hell Retribution. Esse jogo aí, ele meio que saía ou não saía, né. Ele foi meio que cancelado, depois ele anunciou o seu retorno. Ele seria anunciado como um jogo de mundo aberto, sandbox. Quando saiu, né, ele foi modificado, talvez pelo tempo, orçamento. Não sei, é um jogo de baixo orçamento. Saiu bem medíocre mesmo, linear pra caramba. É um jogo que era pra ser de mundo aberto e virou um mundo aberto e linear. Por incrível que pareça. E era um jogo ali, né, focado ali naquelas coisas de moto, botoqueiro, rock and roll. Foi aquela galera que curte Sons of Anarchy aí. Era uma boa pegada o jogo. A princípio, porque o jogo era ruim, afinal, né. Ele não tá aqui à toa. Era um jogo bem medíocre. Tanto na parte gráfica dele, sério, os gráficos eram horrorendos, cara. A dublagem era triste. As expressões faciais eram engraçadas demais. Porque simplesmente ele não tinha. E se tinha alguma coisa ali, era alguma tentativa de fazer uma expressão facial. Tá, tudo bem. Só gráficos não é o suficiente pra deixar um jogo uma bosta. Mas, acredite, o resto deixava. O controle da moto era péssimo. O jogo misturava, né. O personagem andar ali com a moto, que era repetitivo para um caramba. Com algumas pitadinhas ali. Ou talvez o saleiro inteiro de bugs jogados em cima do jogo. Porque o jogo era bugado. Com umas lutinhas ali meio beat'em up. Uns porradeirinhos, né. Tudo era horrível. Os controles também não funcionavam direito. E simplesmente esse jogo aí ficou marcado como sendo um péssimo jogo. Talvez se ele fosse um jogo mediano, ele não seria tão conhecido se ele não fosse tão ruim como ele foi. Acho que ficou confusa essa frase. Ah, e vale lembrar que esse jogo tem uma daquelas cenas mais acalientes, né. Só que não tem. Tipo, ao invés de ser uma censura, é os personagens de roupa. Cara, é vergonha alheia demais. Ok, eu sei que na nossa listinha não pode faltar a nossa favorita de todos os tempos, EA. Vocês sabem disso. Qualquer lista que a gente desce sarrafa aqui em jogos ruins, tem a querida EA. Porém, eu fiquei ali falando. A EA lançou vários joguitos ruins aí, de acordo com a década. A gente teve o Anthem, que foi bem decepcionante. A gente teve o FIFA do Nintendo Switch. A gente teve Star Wars Battlefront. Mas eu pensei, cara, por mais que esses jogos sejam problemáticos, Anthem faltava conteúdo, mas em si não é um jogo digno, talvez, de estar numa lista da década. Star Wars Battlefront, pra mim, muito menos. É um jogo, se você tirasse aquela microtransação tosca, seria um jogo bem recebido. Então é um jogo ruim, gráficos bonitos, etc. Porém, aqui nós temos o nosso candidato, que talvez seja o pior, que é a Sin City de 2013. Por quê, cara? Você pode ter jogado o Anthem, que é ruim. Você pode ter jogado o Star Wars Battlefront, que é ruim. Mas você não jogou o Sin City de 2013, porque não dava pra jogar. Pois é, no lançamento disso aqui, cara, perdurou por quase um mês. O jogo sendo injogável, não dava pra jogar. Se você conseguia jogar, dava problemas. Isso tudo por decisão da EA, né, de colocar esse jogo pra ser lançado simplesmente todo o tempo online. E se você já jogou Sin City, que é um jogo de gerenciar a cidade, essas coisas, não é um jogo que necessariamente obriga você a jogar online. É um jogo que é single player. Mas aí não, eles queriam fazer isso pra evitar a tal da pirataria. E ninguém conseguia jogar o jogo. Os servidores lotaram, eles não conseguiram alocar servidores o suficiente pra comportar a maioria dos fãs. A Sin City tem uma fanbase muito grande. E aí ninguém conseguia jogar. Perdurou por muito tempo. Eles tiraram coisas dentro do jogo pra deixar mais leve. Ali pra galera conseguir jogar. E não dava. O jogo foi arrumado depois de vários patches depois. Meses depois aí. Eu já tinha acabado o hype. Quem comprou ficou triste. Mano, pra mim esse é o maior fiasco da EA. E não é um jogo nem tecnicamente ruim em si. As decisões em volta, os servidores, tornam ele um péssimo jogo pra sua época de lançamento, mano. E que marcou demais. Por isso que ele pra mim vale mais do que todos da EA lançados nessa década. Por mais que ele seja mais fraco até que é o Win Sin City. Essas decisões aí de sempre estar online foi o que mais pesou pra ele ser uma desgraça. Ah é, não pode faltar o meme, quase meme da década. Rambo the Video Game. O jogo do Rambo, que é aquele jogo que é tão ruim que a galera começa a gostar, sabe? Mas o jogo era ruim mesmo. O jogo simplesmente você não jogava. Você apertava botões em Quick Time Events. Um jogo de Ray Shooter. Então o boneco se movimentava sozinho e você tinha apenas que mirar ou apertar uma série de botões aí. E atacar com o Rambo. Gráficos péssimos, Rambo horrível, que só tinha cabeça e cabelo. E faltava o principal no jogo de tiro, né? A mira, essa é boa. Porque a mira era um desastre. A jogabilidade desse jogo simplesmente não te deixava jogar. Você só passava raiva. Seu personagem morria simplesmente porque queria falecer. Os inimigos eram tudo igual. Era o cara... Ai, que jogo horrível. Eu não sei como aprovaram esse jogo. Os caras que deram direito aí do Rambo de um jogo que você produzia. Eu não sei como deixaram esse jogo sair, velho. Sinceramente. Que desgraça. Tony Hawk Pro Scalers 5, cara. Tony Hawk foi um jogo que marcou a infância de muita gente. De fato. Principalmente ali, PS2. Só que, cara. Eu não sei como deixaram publicar esse jogo também. Tá. O jogo foi feito totalmente às pressas. Pelo fato de que ia acabar ali a marca Tony Hawk, né? Eles iam perder os direitos dessa marca. O contrato, né? Venceria em 2015. E eles falaram, pô, vamos fazer o último jogo aqui pra pegar aquele restinho de dinheiro que a gente consegue, né? E tem muito fã de Tony Hawk. E lá foram eles produzirem o jogo totalmente nas coxas e às pressas. E é óbvio que isso não deu certo. O jogo saiu simplesmente péssimo. Tanto graficamente quanto o principal fator que faz Tony Hawk ser um jogo bom. A física. A física do jogo simplesmente destruiu tudo que era o Tony Hawk 5. A física era zoada, péssima. Você não sentia o peso do personagem. Nem nada que faria ele ser um jogo bom. Fora, né? O patch que não deixava você jogar. Às vezes você jogava só o comecinho ali. Senão você não baixasse um patch de 8 gigas. Então era como se o jogo tivesse lançado ali só o comecinho. E foram lançando as mídias físicas e tal. E aí ao mesmo tempo foram trabalhando no resto do game pra lançar como patch. Foi mais ou menos isso aí que ocorreu com Tony Hawk 5. É uma vergonha. E fechou ali na Tony Hawk com o caixão horrível. Com aqueles pregos lá enferrujados mesmo. E pra finalizar aqui nossa lista, talvez o mais marcante pra mim e pra muitos foi o Fallout 76. Embora eu já falei muito das merdas desse jogo aqui no canal, vale mencionar ele aqui, obviamente, na lista dos piores jogos da década. O jogo saiu ruim, incompleto e bugado. E as decisões da Bethesda para com esse jogo, hackers a todo momento, visto de assinatura caro e péssimo, simplesmente torna ele um conjunto de bosta. Nossa, esse daí é a bosta da década, basicamente. E por mais que tenha jogos ruins aqui, pra mim, o jogo que mais teve decisão pra fazer ele ser ruim é Fallout 76, mano. Tristeza de montão. E guys, esse aqui é o vídeo. Eu gostaria de deixar uma menção aqui honrosa para alguns jogos como o Egoni, o No Man's Sky que eu ia colocar aqui. Mas cara, ele correu muito atrás e lançou conteúdo gratuito pra galera e melhorou o jogo. Então, eu decidi só mencionar ele mesmo aqui e também The Quet Man, que era um fiasco. Era um jogo com uma boa ideia e que não deu muito certo. E bem, espero que vocês tenham gostado. É nóis, galera. Grande beijo. Beijo no popô. Abraço. Feliz 2020 pra todos. É nóis e fui!